Você tem boniteza e a natureza foi quem agiu Com esses olhos de índia curarem no corpo o que é bem brasil Você é toda a Bahia, é flor do mocam, muda a gente de cor Faz do amor confusão, numa misturação Bem bonzera, isoneira, que tem raça e tradição Quebra, machuca minha dor, nega, neguinha Tudo, tudinho, meu amorzinho Com essa boquinha vermelhinha, rasgadinha Que tem veneno como quem Conta tristeza e alegria pro seu bem Que tudo vive a dizer Que você é diferente Dessa gente que finge querer Bo-bo-ra-viná, bo-poro e paru Uéa, uéa, bo-poro Uéa, bo-poro, uéa Tchau.